Música Pois é, só pra você saber aí, a Portela tem 19 campeonatos, Samangueira 14, Império Serrano 9, Salgueiro 8, Veja Flor 5, Mocidade Independente de Padre Miguel 4, Imperatriz Leopoldinense 2 campeonatos, Filizabel, Unidos da Tijuca, Vizinha Faladeira, e Unidos da Capela, 1 campeonato cada uma delas. Essa é a relação legítima dos campeões, carnaval, sempre com o grupo especial, aí tem esse negócio de grupo, segundo grupo e tal, aí realmente o negócio já fica diferente. Mas a Império Serrano está começando o seu desfile, vamos lá com o repórter Cláudio Starek, vai lá Cláudio. E as arquibancadas levantaram para o samba da Império Serrano. Agora vocês estão ouvindo os puxadores, Candanga, Paulo Samara, Maldição e Pedrinho Colibir. Vamos ouvir um pouquinho do samba da Império Serrano. Seu canto de euforia, lembrar as glórias da corte imperial. Quatro anos de vitória, sei qual que é assim. Atravesei fronteiras de emoção e turistas chorar, oi. Meu espanho, vou chorar, saudades. Ei, não me vê, no meu grupo deixo lá. Seu império, sou patente. Seu império, sou patente. Se liga, gente. Só demente aqui não vê. Só demente aqui não vê. Tudo que não passou expoente. Abra meu livro, oi, tu sabes, ei. Seu império, sou patente. Seu império, sou patente. Se liga, gente. Só demente aqui não vê. Só demente aqui não vê. Tudo que não passou expoente. Abra meu livro, oi, tu sabes, ei. E ele se avante, avante, filha. Agora, contando de Márcio Moraes e outro ponto da concentração. Embora, embora. Bom, nós estamos aqui com dois componentes da velha guarda da Império Serrano. A dona Aracina e o Barbalzinha. Seu império, pega pra cá, meu irmão. Olha aqui, os dois, como todo mundo da velha guarda aqui da Império, coração na mão, bastante emocionados, pra tentar voltar pro grupo especial. Tem muita gente chorando aí, dona Aracina. Nós estamos chorando de alegria. Já nós estamos sabendo que o nosso lugar não é ele. O nosso lugar não é o grupo especial. Nós somos verdadeiramente Império. Somos pacientes, somos serrinhas. Somos o Zamba. Porque o Zamba nasceu no Morro. Nós nascemos no Morro. Eu era destaque. Até o ano passado eu saí de destaque. Esse ano resolvi vir pra velha guarda para poder ajudar a trabalhar mais. Porque o Império está precisando disso. Olha aqui, ô Barbosinha. Esse pessoal tá chorando muito aí nesse desfile. Ele não vai atrapalhar o choro, não? Mas não. Isso aí é uma guerra que nós estamos revoltados. E nós vamos levantar esse cara na batidão, dizer. Vamos levantar. A mão divina, a de Cariá, a Serria. Vamos levantar aqui, bancado. Olha, eles estão prometendo que vão levantar aqui, bancado. Aqui, pelo menos, no início da Marquês, eles já levantaram. Agora, vamos ver como é que vai ser o desfile. Paulo Stein. Muito bem, Cádio. Está aí, iniciando o seu desfile. Pério Serrano, lá da Serrinha. A expectativa é grande, né? Uma escola que desceu do grupo especial para o grupo 1 no ano passado. Mas aí, o seu desfile tentando voltar ao grupo especial. A escola de tradição do carnaval do Rio de Janeiro. E a expectativa, Marçal? Aquele ditado, o leão ferido é um perigo. Está aí, o Império Serrano. A escola tem... Essa escola é um perigo porque essa escola tem uma gás, não é brincadeira. Eles estão mordidos, então eles vêm que vem. O bicho vai pegar legal, hein? Serrinha desceu toda. Haroldo Costa, qual é a sua expectativa aí do desfile da Império Serrano? A melhor possível. O Império é uma escola que tem uma das mais ricas tradições do carnaval do Rio de Janeiro. A sua, os seus compositores, os seus cantores, os engenheiros que elas já apresentam, os vitórios que conseguiu. São um livro inteiro a seguir o carnaval do Rio de Janeiro. E, como disse o mestre Marçal, mordido como estão, os imperianos têm com toda a serrinha, está inteira. E vai ser um rolo com pressão essa vez. Eu estou antevendo um grande desfile e uma grande equipe nós vamos ter todos vendo a Império Serrano. Roberto Barreira. Bom, a Império Serrano sempre desfilou bem. Fogada, unida. As vezes, fraquejou em fantasia, fraquejou em alegoria. Aliás, foi por isso que ela perdeu ano passado. Ela fez um destino imprimoroso, mas a escola não estava bonita. Vamos torcer esse ano. Eles têm muita tradição. Muita força. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer. Vamos torcer. Na revista Manchete, o super espetáculo das escolas de samba O luxo, beleza e sensualidade do carnaval Revista Manchete, da venda nas bancas Consorar saudades, quem não me vê, no meu grupo deixo lá Sou império, sou patente, sou império, sou patente Se liga a gente, só temente é que não vê No samba sou expoente, abra meu livro, tu sabes ler Sou império, sou patente, sou império, sou patente Se liga a gente, só temente é que não vê Só temente é que não vê, no samba sou expoente Abra meu livro, pois o samba, eu te avante Avante meu Se liga a gente, se liga a gente, se liga a gente E o inferno chão, vai salvar, busca a roupa, a nossa trase Oh, pouca coisa não vai nos jogar no chão Os olhos da claridade, até cego, meu cego é que O que enxerga não quer vir, os olhos da claridade, até cego, meu cego é que O que enxerga não quer vir, vai ver o que Está vendo aí com tudo, império serrano Cláudio Está causando aí uma expectativa muito grande No público Toda a criação que eu me reforçou, está toda a extensão da passarela do samba Do prato, do prato, do prato, do prato, do rato, do amor Que até hoje levanta o seu astral O primeiro destaque do samba surgiu, é minha falta no final Corpo e sangra, que vai ter poder ao nome Dois braços, mas pelo carnaval Lá do céu fica mestre, lá do céu fica mestre Se for império Eu sou a filosofia No império não parar de voar Seu canto de eu morrer Lá do céu fica mestre Lá do céu fica mestre Se for império Eu sou a filosofia No império não parar de voar Alô! Seu canto de eu morrer Sembrar as glórias da corte imperial Segura aí! Vamos convocando o repórter Cláudio Starek Vai lá Cláudio! A bateria da Império Serrano É uma das mais tradicionais do carnaval carioca Uma bateria forte Marcada pelos instrumentos de percussão A bateria da Império este ano Vai estar entrando na avenida com 350 componentes O Messi é o Messi primeiro Também um dos mais tradicionais Agora nós vamos ver um pouquinho Da bateria 9 a 10 do Império Serrano Cátia Moraes, agora sai com você! Esse aqui é um dos 6 carros alegóricos do Império Serrano Olha, vou mostrar aqui Esse carro alegórico chama Raízes da Serrinha Serrinha é o local onde nasceu o Império Serrano Inclusive o próprio enredo é o seguinte Fala Serrinha, a voz do samba foi o mesmo Sim senhor! Aqui eles mostram um pouco da própria Serrinha Ali atrás tem o pessoal do Jong Contando a história dessa que é uma das escolas mais tradicionais É a Serrinha que é um dos locais mais tradicionais Temos cultura popular e de samba aqui no Rio A escola continua seguindo animada Todo mundo aqui pulando arquibancada bastante empolgado E nós tentamos inclusive conversar com o mestre Fuleiro Diretor de Harmonia da escola Mas ele disse, pediu pra gente carecidamente Não me deixe muito tempo parado ali Porque eu já estou com as pernas bamba O jeito vai deixar ele seguir E mostrar lá na avenida Se eles voltam realmente pro grupo especial Porque é isso que eles querem fazer hoje aqui Nós voltamos com o Paulo Stein Ok, Cátia Pé na bamba porque no samba não é só na bamba É isso aí, mestre Fuleiro Figura de muito respeito pro mundo do samba É uma tradição no samba carioca É mais um marco do samba carioca O mestre Fuleiro É isso aí Esse que é o passado no samba É o bichão é o bichão é? é o amor é o ajudar é o terror o perdo não parar de voar o fim é o canto de eu morar lembrar as glórias da Corte Imperial 4 anos de vitórias sem igual e assim atravessei fronteiras de emoção de turistas chorar oi Eu te mais vou chorar saudades Ei, não me dê, o meu grupo deixe lá Sou império, sou patente, sou império, sou patente Se liga, gente, só tem mente aqui não vê Só tem mente aqui não vê Do samba sou expoente Abra meu livro, pois tu sabe ler Sou império, sou patente, sou império, sou patente Se liga, gente, só tem mente aqui não vê Só tem mente aqui não vê Do samba sou expoente Abra meu livro, pois tu sabe ler Se avante, avante, creia Vai, 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 vai E eu chanta, salva, posta a dor A nossa trade Oh, muita coisa não vai nos jogar no chão E os olhos da claridade até céu de morrer E o céu é aquele que enxerga e não quer ver E os olhos da claridade até céu de morrer E o céu é aquele que enxerga e não quer ver Até o fim Fiz meu pedestal Que gostei o carnaval E o seu carnaval, eu te sei a caridade Vou enxergar com a sua ingratidão Meus pés que vão soar de boeira Toda criação que eu criei vai pra lembrar Se não me lembrar É briga a guerra do prato Do prato, é do arco, é do arco Que até hoje levanta o seu astral O primeiro destaque do samba surgiu É minha falta social Combiçangas e vai herder Condei meu nome Nos braços do mais belo carnaval Lá do céu, Vigameste Lá do céu, Vigameste Vigameste Lá do céu, Vigameste Mesquite É seu afiroso, filial No velho, na para de boar Seu canto de euforia Lembrar as glórias da cor de perial Quatro anos de vitórias sem qual E assim, atravessei fronteiras De emoção, de turistas chorar Oi, meus fãs vão chorar saudades Então vê, no meu grupo deixe lá Sou império, sou patente, sou império, sou patente Se liga, gente, só demente é que não vê Só demente é que não vê, no samba sou expoente Abra meu livro, pois tu sabe ler Sou império, sou patente, sou império, sou patente Se liga, gente, só demente é que não vê Só demente é que não vê, no samba sou expoente Abra meu livro, pois tu sabe ler E eu disse avante, avante, via Se liga, gente, não ficou a ser minha E vier no chão da samba, pois tá a boca A nossa trato foi pouca coisa, não vai nos rodar no chão Os olhos da claridade, até certo decorrer E você é moleque, que enxerga e não quer ver Os olhos da claridade, até certo decorrer E você é moleque, que enxerga e não quer ver Mas eu fiz, fiz meu pedestal E no seu caravão, que enxerga e não quer ver Eu vou enxergar, vou enxergar com a sua gratidão Meus pés que vão soar de boneira Toda criação que eu criei, vai pra brincar Se não lembrar, é brincadeira Do brado, do brado, do brado, do brado, do arugou Que até hoje levanta o seu astral Oi, o primeiro destaque do samba surgiu É minha pauta musical Tombe sandas e parede recortei meu nome Os braços do mais belo carnaval Lá do céu fica mestre Lá do céu fica mestre nos pedindo É suave os ouvidar No império não para de atuar Seu canto de euforia Lá do céu fica mestre Lá do céu fica mestre nos pedindo É suave os ouvidar No império não para de atuar Seu canto de euforia Lembrar as dores da ponte imperial Quatro anos de vitórias sem falta E assim, atravessei fronteiras De emoção, de turistas chorar Oi, meus pais vão chorar saudades Em não me ver, no meu grupo deste lado Sou império, sou patente Sou império, sou patente Se liga a gente Só demente aqui no ver Bem simples, mas bem com concordo A bateria está bem vestida Sem nenhum efeito especial Sem nenhum recurso de plumas Mas isso é com mestre Marçal Vem? Ah sim Dizem bem legal Tá, tá Não legal, eles veem que vem Vamos lá, eles veem que vem Os olhos da claridade até cego tem poder E o céu é aqui que enxerga não tem poder Os olhos da claridade até cego tem poder E o céu é aqui que enxerga não quer ver Mas eu fiz O primeiro destaque do samba surgiu É minha falta no sinal Com miçangas e paetei poder no nome Nos prazos do martelo carnaval Lá do céu fica mestre Lá do céu fica mestre nos pediu É sua filosofia Pro império não parar de voar Seu canto de euforia Lá do céu fica mestre Lá do céu fica mestre nos pediu É sua filosofia Pro império não parar de voar Seu canto de euforia Lembrar as glórias da corte imperial Quatro anos de vitórias sem igual E assim Atravessei fronteiras De emoção De turistas chorar Oi Meus pães vão chorar Saudades Vem não me ver No meu grupo textual Sou império, sou patente Sou império, sou patente Se liga, gente Só de mente é que não vê Só de mente é que não vê No samba, sou expoente Abra meu livro, pois tu sabes ler Sou império, sou patente Sou império, sou patente E se liga, gente Só de mente é que não vê Só de mente é que não vê No samba, sou expoente Abra meu livro, pois tu sabes ler E eu disse, avante Avante, queira A luz de Deus iluminou Uma comissão de frentes Não de figurantes Mas de personalidades Da escola Vestido de casaco e cartola Oi, pouca coisa não vai nos jogar no chão Nos olhos da claridade Até cego E eu percebo que é que não tem poder E eu percebo é que que enxergue Mas eu fiz Viver o estado E o seu carval E o seu carval E de ser caritão E o seu caritão Com a sua gratidão Dois pés que vão soar de puri Toda criação que eu criei E o seu carval 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 E o seu carval